Olá, você deve pensar como eu, seu lar é o seu santuário. Mas se eu te dissesse que todas as noites, dentro desse santuário, você pode estar realizando rituais que silenciosamente aumentam o seu risco de um infarto ou AVC enquanto dorme? Ameaças que não estão debaixo da cama, mas em gestos que milhões de pessoas, talvez até você, repetem no automático. Então, escuta esse dado. A ciência mais recente está descobrindo que a forma de como você janta, a posição em que você dorme ou a temperatura do seu quarto não são meros detalhes. São gatilhos que podem desregular sua pressão, inflamar seu corpo e até mesmo impedir que seu cérebro faça faxina noturna, essencial para se proteger de Alzheimer e de outras demências. Nesse vídeo, eu, Dr. André Wambier, cardiologista, vou te mostrar os 7 hábitos noturnos mais perigosos para a sua saúde. E não vou apenas dizer o que evitar. Vou te mostrar o porquê com as descobertas mais recentes, de uma forma que você nunca mais vai esquecer. E fique comigo até o final, porque o hábito número 1 é o mais surpreendente. Ele envolve uma recomendação médica que viralizou por anos, mas que a ciência mais rigorosa em estudos científicos não apenas questionou, mas decubou. Entender isso pode literalmente salvar a sua vida. Mas antes, se essa informação é valiosa para você, já curta o vídeo, se inscreva no canal para blindar sua saúde com conhecimento, proteger quem você ama é o maior ato de cuidado. Agora me diga aí nos comentários, qual o hábito toda noite você não abre mão? De que parte do Brasil e do mundo você é? Se inscreva aí embaixo. Vamos lá! Quais os 7 hábitos noturnos que podem estar te colocando em risco? Você sabe? Hábito número 7. A hidratação na hora errada. Você já deve ter ouvido a vida inteira. Beba água. Está correto. Mas na fisiologia o timing é tudo. Ingerir grandes quantidades, volumes de líquidos exagerados à noite, causa noctúria, aquela vontade louca para acordar, para urinar. E aqui está o ponto crucial que poucos te contam. O perigo não é a água, é a caminhada no escuro. A ciência é clara. Levantar-se sonolento, no escuro, com pressa, para chegar ao banheiro. Sua coordenação está péssima. Seu equilíbrio não é o mesmo e a pressão pode cair ao ficar de pé. É a receita perfeita para o desastre. Uma queda pode resultar em uma fratura de quadril, uma complicação terrível que frequentemente rouba a independência do idoso e pode levar a complicações fatais. Esse é o perigo real e imediato da nictúria. Você pode me dizer que já se acostumou de ter seu sono interrompido toda noite para fazer xixi. Mas não é só quedas. A nictúria aumenta a mortalidade geral e cardiovascular de uma a três vezes. Isso mesmo. Os estudos mostram que acordar duas ou mais vezes por noite para urinar está ligado a uma menor expectativa de vida. O seu sono repara seu corpo toda noite. Se você acorda para urinar, esse reparo vai ser incompleto e você vai se sentir exausto no dia seguinte. A pressão sobe, o risco de diabetes aumenta, o coração fica sobrecarregado. Além disso, a nictúria pode ser um sintoma de problemas sérios já instalados como insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou apneia do sono que precisam de diagnóstico urgente. O que fazer então? A primeira mudança que você tem que fazer é concentre sua hidratação mais durante o dia. Reduza muito os líquidos duas a três horas antes de deitar. Se sentir cedo, beba um gole. Somente um gole basta. E claro, evite diuréticos como café ou chá verde à noite e também os diuréticos em formatos de pílula. Hábito número seis, o jantar pesado e tardio. Aquele prato farto, tarde da noite, parece a recompensa perfeita no final de um dia difícil. Mas enquanto você se sente satisfeito, seu corpo está entrando em estado de alerta porque seu corpo se desregula. Digestão lenta, refluxo, azia. Seu corpo, que deveria estar se desligando, é forçado a trabalhar horas extras. O resultado, uma noite de sono fragmentada que rouba sua energia no dia seguinte. Mas a indigestão e o cansaço são apenas o aviso, a ponta do iceberg. O verdadeiro perigo é silencioso e ele se instala quando você descansa. A longo prazo, o cenário escurece. Um importante estudo brasileiro da Universidade Federal de Iberlândia ligou diretamente o hábito de comer tarde ao maior risco de obesidade e às complicações metabólicas. Ou seja, noite após noite, seu corpo se torna mais eficiente em armazenar gordura. Especialmente a visceral, a mais perigosa. Sua sensibilidade à insulina despenca, abrindo portas para picos de glicose e o risco de diabetes tipo 2. Sua pressão arterial, que devia cair de 10% a 20% durante o sono, não cai. Ela permanece alta. A ciência chama isso de padrão non-dipping. E é como manter o motor do seu carro acelerado, em primeira marcha, a noite inteira, e pisando no acelerador. Isso não causa um infarto diretamente, mas é um marcador de estresse crônico, que noite após noite desgasta suas artérias e prepara um terreno para um evento cardiovascular. Seus hormônios, que controlam a fome e a energia, entram em desequilíbrio. Percebe? Não é só sobre uma noite mal dormida, sofrendo com azia. É sobre como cada jantar tardio, pesado, está silenciosamente reescrevendo o roteiro da sua saúde futura. É uma escolha que você faz às 21 horas, mas cujas consequências podem durar a vida inteira. Então a pergunta não é só o que você come no jantar. É a quantidade e a que horas. Pense nisso. A solução? Sua última refeição, pelo menos 3 horas antes de deitar. A noite prefira comida de verdade e leve. Dê ao seu corpo a chance de realmente desligar. Hábito número 5. A posição que sufoca seu cérebro. Sabia que dormir de barriga para cima pode agravar o ronco? De bruxos, força a coluna. Mas a ciência descobriu uma razão ainda mais poderosa para escolher uma posição específica. Pense no seu cérebro como uma cidade que durante a noite precisa de um serviço de limpeza para remover aquele lixo tóxico acumulado durante o dia, como as proteínas ligadas ao Alzheimer. Esse sistema se chama sistema glinfático. E aqui está a descoberta crucial. Estudos com neuroimagem mostraram que essa faxina cerebral funciona com eficiência máxima quando dormimos de lado. Então dormir de lado não é só conforto. É uma estratégia noturna para otimizar a auto limpeza do seu cérebro. Pode ser do lado esquerdo ou do lado direito. Do lado esquerdo reduz o risco de refluxo. Do lado direito é a posição que mais limpa seu cérebro. Então qualquer um dos lados, tudo bem. Solução perfeita. Hábito número 4 e 3. A dupla perigosa do ambiente e do movimento. Agora vamos falar de dois hábitos em um, porque eles se potencializam de uma forma que pouca gente percebe, criando a tempestade perfeita para um desastre cardiovascular, especialmente nas primeiras horas da manhã. Hábito número 4. O quarto quente demais. Pense no seu corpo com um termostato biológico inteligente. Para iniciar o sono profundo, reparador, nosso núcleo corporal precisa ativamente diminuir sua temperatura em cerca de 1 a 2 graus Celsius. É um gatilho fisiológico essencial. Um quarto quente não só atrapalha, ele luta contra esse processo de sono. E o que acontece quando o seu corpo não consegue resfriar? Primeiro a qualidade do seu sono desmorona. Você fica mais tempo em estágios de sono leve e menos tempo em sono REM e no sono de ondas lentas, que são cruciais para a reparação celular e consolidação da memória. Mas o perigo vai além do cansaço. O calor excessivo durante a noite causa vasodilatação periférica. Seus vasos sanguíneos se alargam na tentativa de dissipar o calor. Isso, combinado com a transpiração, leva a perda de fluidos. Você desidrata. E aqui está o ponto específico que eu quero que você entenda. Quando você desidrata, o plasma do seu sangue diminui. E seu sangue fica mais concentrado, mais viscoso. Imagine seu sangue como um molho. Um sangue hidratado flui como um azeite. Um sangue desidratado e viscoso flui como um mel. Esse sangue grosso força o seu coração a bombear com mais força para circular, aumentando a pressão arterial durante a noite. E pior, um sangue mais viscoso tem uma probabilidade muito maior de formar trombos. Os coágulos que podem entupir uma artéria do coração, causando infarto, ou uma artéria do cérebro, causando um AVC. A ciência já confirmou isso. Estudos populacionais mostram aumento nos eventos cardiovasculares durante ondas de calor. E o mecanismo é exatamente esse. Estresse térmico, desidratação e hipercoagulabilidade. A temperatura ideal, segundo a ciência do sono, fica entre 18 e 21 graus Celsius. Ajustar o ar-condicionado ou usar um ventilador não é luxo. É uma ferramenta de proteção cardiovascular. Hábito número 3. O salto para fora da cama. Agora combine o hábito 4 com o hábito 3. Você dormiu num quarto quente, seu sangue está mais espesso e seu corpo lutou a noite inteira. Então o despertador toca. O que a maioria faz? Pula da cama. Esse movimento abrupto de ficar de pé rapidamente é um choque para o seu sistema circulatório. A gravidade puxa imediatamente cerca de 300 a 800 ml de sangue para as pernas e para seu abdome. Seu cérebro que estava recebendo sangue facilmente na horizontal, de repente fica com o fornecimento reduzido. E um corpo jovem, saudável, um sistema chamado baroreflexo entra em ação instantaneamente. Ele contrai os osos sanguíneos e aumenta a frequência cardíaca para compensar e manter a pressão do cérebro estável. Mas com a idade, em pessoas com pressão alta, diabetes ou mesmo após uma noite de sono ruim e desidratado, lembra do quarto quente? Esse reflexo se torna lento, preguiçoso. A compensação falha. O resultado é hipotensão ortostática. Uma queda súbita, perigosa da pressão arterial. É por isso que você sente aquela tontura. A vista escurece por um instante. Seu cérebro está literalmente faminto por sangue e oxigênio. Para uma pessoa com artérias já comprometidas, esse mergulho na pressão pode ser um gatilho final. A queda de fluxo pode desestabilizar uma placa de gordura ou facilitar a formação de um coágulo naquele sangue já viscoso. Não é à toa que a maioria dos AVCs e infartos acontecem nas primeiras horas da manhã. E claro, há o risco imediato e devastador da queda. Lembra que eu já falei, né? Uma fratura de quadrinho idoso por causa de tontura ou levantar as pressas é uma das principais causas de perda de independência. E também de morte. O ritual de segurança que salva vidas. Ao acordar, nunca pule da cama. Adote a regra dos 30 segundos de segurança. Sente-se na cama por 10 segundos. Respire fundo. Deixe seu sistema circulatório entender a nova posição. Coloque os pés no chão por mais 10 segundos. Sinta a estabilidade. Fique de pé, apoiado na cama. Ou no móvel por mais 10 segundos. Permita que sua pressão se equalize completamente antes de dar o primeiro passo. Essa pausa não é o tempo perdido. É um investimento de 30 segundos que protege seu cérebro, seu coração, da tempestade perfeita criada pelo ambiente e pelo movimento. Hábito número 2. Ignorar o grito de socorro do seu corpo. Normalizar o ronco alto, explosivo e as pausas na respiração durante a noite. Vou deixar bem claro. Não é normal. É o principal sinal de apneia obstrutiva do sono. Uma condição que ataca seu corpo no momento em que ele deveria estar se recuperando. Pense comigo na fisiologia do que acontece. Durante uma apneia, sua via aérea superior colapsa. Bloqueando a passagem de ar por 10, 20, às vezes mais de 60 segundos. Você literalmente para de respirar. Cada uma dessas pausas é uma mini asfixia. O nível de oxigênio do seu sangue, a saturação de oxigênio, que deveria estar acima de 95%, pode espencar para 80, 70% ou até menos. A ciência chama isso de hipoxemia intermitente. Quando o cérebro detecta essa queda perigosa de oxigênio, ele entra em pânico. Ele dispara um alarme de emergência, um verdadeiro choque de adrenalina e cortisol para forçar o micro despertar e reabrir a garganta. E por isso que a pessoa roncando alto, de repente engasga e volta a respirar. Agora imagine submeter seu coração e suas artérias a centenas desses picos de estresse agudo, noite após noite. É como se você corresse uma maratona de estresse enquanto dorme. A ciência é inequívoca e os números são assustadores. A apneia do sono não tratada é uma das principais causas de hipertensão arterial resistente. Aquela que não melhora mesmo com 3, 4 remédios. Por quê? Porque seu corpo fica inundado por hormônios que contraem os vasos sanguíneos, cronicamente. Além disso, a apneia aumenta em 2 a 3 vezes o risco de fibrilação arterial, que é a arritmia mais comum que pode causar coágulos e um AVC. Estudos como Sleep Heart Health Study mostram uma ligação direta entre gravidade da apneia e uma incidência de infarto e morte cardiovascular. Seu parceiro ou parceira reclama do seu ronco, se você acorda com a boca seca, com dor de cabeça ou se sente cronicamente cansado, mesmo após 8 horas na cama, isso não é cansaço de idade, é um sinal de alerta máximo de seu corpo. Procure um médico, faça um exame chamado polisoniografia, diagnosticar e tratar a apneia é uma das intervenções mais poderosas que existem para proteger seu coração. E hábito número 1, a queda do dogma e a armadilha da sua caixa de remédios. Chegamos ao hábito mais perigoso de todos, e ele é sutil. Não é apenas uma ação, é um erro de julgamento. Muitas vezes baseado em informações que já foram verdades, mas que a ciência em sua constante evolução corrigiu. Fala da automedicação e principalmente da teimosia sobre horário dos seus remédios. Primeiro, o perigo óbvio, que preciso repetir, os calmantes para dormir, os benzodiazepínicos como o Rivotril, o Clonazepam, ou o Diazepam. Eles não te dão sono reparador, eles cedam o seu cérebro. Eles suprimem a arquitetura do sono, roubando as fases profundas. O risco de quedas, confusão mental e associação com demência, com uso crônico, documentado por múltiplos estudos, é altíssimo. Então, fuja deles. Mas a grande virada científica, a reviravolta que eu prometi, está aqui nos remédios para pressão alta. Por anos, um famoso estudo espanhol de 2020, o estudo IGIA, se tornou um dogma. Ele sugeriu que tomar o anti-hipertensivo à noite, antes de dormir, reduzia drasticamente o risco de infarto e AVC. Essa informação viralizou. Eu mesmo publiquei um vídeo aqui no canal sobre isso. Os médicos se recomendaram em massa, pacientes seguiram a risca, mudando a rotina de uma vida inteira. Mas a ciência não para. Ela se corrige. E o que veio depois foi uma bomba na comunidade médica. Dois estudos muito maiores, mais robustos e metodologicamente mais rigorosos foram publicados. Primeiro, o estudo TIME, de 2022, conduzido no Reino Unido, com mais de 21 mil pacientes. Depois, o estudo BADMAT-FRAIL, de 2024, focado em pacientes idosos e frágeis. O grupo de maior risco. E o resultado desses estudos gigantescos foi unânimo e claro. Para a vasta maioria dos pacientes, não houve diferença estatisticamente significativa em termos de proteção contra infarto, AVC ou morte, independentemente se o remédio era tomado pela manhã ou à noite. O dogma caiu por terra. Então, qual é o verdadeiro hábito número um mais perigoso? É seguir dogmas médicos ultrapassados. Ou pior, alterar o horário dos seus medicamentos por conta própria, baseado no que você viu num vídeo antigo. Em alguns pacientes especialmente idosos, ou aqueles com o chamado de padrão DIPER, onde a pressão cai muito à noite, tomar o remédio à noite, sem indicação médica, pode causar uma hipotensão noturna severa. Isso pode derrubar a pressão demais durante o sono, aumentando o risco de AVC isquêmico, por falta de irrigação sanguínea no cérebro ou de uma queda fatal ao levantar para ir ao banheiro. A única regra de ouro validada pela ciência atual é a consistência decidida em parceria com seu médico que supera qualquer horário mágico. A melhor hora para tomar seu remédio de pressão é aquela em que você nunca esquece e que foi definida pelo seu médico que conhece o seu padrão de pressão, o seu corpo. A aderência é o que salva vidas, não é o suposto truque de horário. Nunca mude sem discuti-lo antes com o seu médico. Como vimos, a ciência não nos dá regras de gesso, ela nos dá ferramentas poderosas de autoconhecimento e proteção. A noite não precisa ser um campo minado para sua saúde. Ajustar o timing dos líquidos para evitar a nictúria. Fazer do seu jantar uma refeição leve e antecipada. Escolher a posição de lado para otimizar a limpeza cerebral do sistema glinfático. Manter o quarto fresco para facilitar a termorregulação e evitar a viscosidade sanguínea. Levantar da cama com a regra dos 30 segundos para respeitar sua hemodinâmica. Reconhecer a piné do sono como um grito-socorro que ela é. E, mais importante, ter uma parceria inteligente e atualizada com seu médico sobre seus remédios. Esses não são apenas hábitos, são os pilares que sustentam uma vida longa, com independência, vitalidade. Cuidar do seu sono é a forma mais fundamental de cuidar do seu coração, do seu cérebro. Gostou do vídeo? Ele te ajudou a esclarecer alguma dúvida? Então deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse conhecimento para proteger quem você ama. E agora que você sabe o que evitar à noite, que tal descobrir o que fazer durante o dia? Assista esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela sobre o melhor remédio para o seu cérebro. E a dica é de graça, você vai se surpreender. Meu nome é André Wambier, cardiologista, e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!